A ocorrência de terremotos no assoalho oceânico pode provocar o deslocamento vertical de blocos rachosos, transferindo grande quantidade de energia para a água. Em princípio, essa energia vai se manifestar na superfície sob a forma de pequenas ondas que atingem no máximo 30 cm de altura, mas que viajam a mais de 700 km por hora. Ao se aproximar da costa, com a diminuição da profundidade, essas ondas começam a interagir com o fundo, reduzindo a sua velocidade e aumentando o seu tamanho, provocando os terríveis tsunamis. Esses tsunamis vão invadir a região costeira e podem adentrar em até 10 km na área continental, destruindo casas, levando veículos, contêineres, edificações inteiras e tirando a vida de muita gente. Essas imagens são do tsunami do Japão, que ocorreu em 2011, e provocou um grande nível de destruição nas cidades portuárias.